Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Cenáculo com os seus Apóstolos, Jesus diz, eu vos deixo a paz. Esta palavra que Jesus pronuncia no Cenáculo nós ouvimos em todas as Missas, em todos os nossos Cenáculos atuais, ou seja, todas as vezes que nós celebramos a Ceia do Senhor, que na realidade é o sacrifício da Cruz para a nossa salvação. Em que consiste esta paz? Esta paz que Jesus nos dá que é tão diferente da paz do mundo, eu vos deixo a paz, eu não vou lá dou como dá ao mundo. O que é esta paz? Bom, em primeiro lugar, a paz deve ser paz com Deus. Por quê? Porque Deus é a raiz do nosso ser. Se nós não estamos em paz com aquilo que é a nossa raiz, então não haverá paz. O mundo propõe uma paz onde nós precisamos estar de bem com a vida, de bem com nós mesmos, mas é uma paz enganadora. Veja, qual o tipo de apaziguamento que o mundo atual nos propõe é simplesmente nós não nos perturbarmos, não nos acusarmos. Esses livros de autoajuda por aí que querem nos livrar do sentimento de culpa, que querem nos livrar de preocupações, só com uma espécie de mantras e de conscientizações, mas conscientizações que não mexem no ser, na raiz das coisas, somente mexem com as sensações psicológicas. Essa não é a verdadeira paz. A verdadeira paz nós devemos encontrá-la na raiz do nosso ser. Reconciliados com Deus nós teremos paz e é assim que Jesus nos dá a paz. Ele celebra a paz entre Deus e o homem colocando tudo em ordem com a sua morte na cruz. Jesus nos dá a paz porque coloca em ordem a antiga divisão que havia entre o homem e a sua raiz, o homem e Deus. Então, esta é a paz da qual deve brotar todo o resto. Uma vez que nós estamos reconciliados com Deus, uma vez que nós celebramos a paz através do batismo, da confissão, de um verdadeiro arrependimento dos nossos pecados, nós então temos a paz com Cristo, a paz de Cristo e então podemos estar em paz com nós mesmos. A realidade é que muitas pessoas, porém, embora já tenham celebrado a paz com Cristo, não conseguem ainda a paz e continuam se acusando. Mas trata-se, no fundo, de uma grande soberba, ou seja, o fato de que as pessoas não querem ser perdoadas, elas querem merecer a glória do céu, querem merecer o perdão. Mas estamos nesse ano maravilhoso da misericórdia, vamos celebrar a graça de que a paz nos foi dada gratuitamente, abundantemente, por Cristo na cruz, pare de se acusar. Quem acusa, o nome do acusador é Satã, Satanás e, por consequência, pare de acusar também os irmãos, porque ali também tem um outro lugar onde nós devemos celebrar a paz, paz com Deus, paz com nós mesmos, paz com o irmão. Tudo isso brota de uma única raiz. Quando nós, arrependidos dos nossos pecados, fazendo o firme propósito de emenda, celebramos a paz com Deus, então podemos descansar em paz e já não nos acusar mais porque estamos em sintonia com a raiz do nosso ser e podemos celebrar também a paz com os nossos irmãos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.